Depois de muito estudar, depois de me preparar, de ler muito livro, depois de estudar mais de 100 casos policiais, finalmente tinha chegado o dia de colocar tudo em prática, quer dizer, pelo menos uma parte. Era o meu primeiro dia como ajudante do detetive mais famoso. Ele era mais famoso porque ele resolvia quase todos os casos da região. Quase todos os casos que eu estudei tinha participação dele. Até naqueles que ele não trabalhava, a solução só era encontrada quando usavam as técnicas de investigação que ele inventou. Eu estava muito ansioso para o meu primeiro dia de trabalho, só que eu mal poderia imaginar que aquele também seria o meu último dia de vida. E aí 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 E aí